G2A.com Boas pessoal, sem ser caso estamos aqui de volta para mais um vídeo E esta vez estamos aqui para mais um vídeo de GTA V Bem pessoal, estamos aqui para mais uma corrida com os Bram 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 Para com essa porra hein! Numa corrida chamada Loops of Death Não sei porque é que os nomes agora parecem todos como se fosse um nome de rock Vamos lá começar mas já é a nossa corrida Estamos aqui com mais 3 malucos, 2 do Bram e o outro do Topps O Topps não me presta, o melhor é o Bram O Bram é o mais bonito, é o clã mais bonito, está na descrição Se vocês quiserem entrar aqui no clã para vocês poderem jogar comigo também Bora lá então pessoal, vamos escolher aqui... Só podemos ir dentro de Entity? TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT que é modificado. Vamos lá ver aqui as caras das pessoas. Tchê, este é muito normal. Peraí! Tem umas marcas aí no braço. Tem ali umas marcas no braço. Ele pica-se todo. Ele pica-se todo. ODA-SE! Tchê, boi. Este parece aqueles gajos que andam sempre para roubar as pessoas e agora acham que é rico. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não sou ladrão. Vamos lá então começar a nossa corrida, pessoal. Bora lá, toda a gente de Entity. Vamos lá ver como é que nos corre esta corrida. Ah, vai. É mesmo? Vai, 3, 2, 1, vai. Ah, não. Ah, não. Isso não vale. Isso não vale, caraças. Se bem que é uma corrida lixada para caraças, então não tem problema que comecem primeiro que eu. Não tem comece... Estava a correr bem, caraças. Isso não vale. Mano, nós vamos ter que fazer isto tudo. Mano, nós vamos ter que fazer um duplo loop e um wallride, meu. De primeira. Para poder passar a porcaria do primeiro ponto. É, ué. Como? Não, mentira que já houve um que passou. Mano, já houve um que passou, pessoal. Já houve um que passou, pessoal. Já houve um que passou... Errou! Não! Eu vou ter que parar no primeiro loop, mano. Eu vou ter que parar no primeiro loop porque assim não dá. Assim não dá, mano. Assim não dá. Espera aí. Vamos pegar aqui o buço do gajo. Ok. Espera, calma, calma. Ok, perfeito. Vamos lá então agora fazer este loop. Exatamente. Estamos em direitos. Estamos em direitos. Espera, calma. 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 Tudo em ordem. Tudo em ordem. Estamos bem. Estamos em primeiro. Estamos em primeiro. Vamos lá. Vamos lá fazer. Vamos lá fazer. Vamos lá. Consegui, caralho. Consegui, mano. O filho da mãe. Até o gajo chega assim e explode, mas assim à toa. Mas se bem que o gajo conseguiu fazer, meu. Então eu tenho que ser rápido agora. Se bem que o meu carro está a deitar fumo, meu. Porque o outro explodiu ao meu lado. O outro gajo explodiu ao meu lado e o meu carro está a deitar fumo, meu. Eu tenho que ser rápido, meu. Acelera. Eu vou ter que ser super rápido. Acelera muito. O meu carro está a perder velocidade. Acelera. Acelera. O meu carro está a perder velocidade. Acelera bem. Acelera. Vai ser agora. Vai ser agora. Vai ser agora. Vai. 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 Rápido. Carrega. Carrega. Isso mesmo. Isso mesmo. O gajo não conseguiu fazer, mano. O gajo não conseguiu fazer. Eu vou fazer outra vez. Yeah. Bora lá, pessoal. Nós vamos ganhar esta corrida com uma volta de diferença, meu. Uma volta de avanço. Olhem só. Primeira volta dada. Vamos lá, então, para a segunda volta. Volta, bora lá, bora lá, exatamente, exato, calma, calma, fogo, desculpe, uma pessoa não tem calma aqui nesta bosta, não é, o cara não tem calma, peraí então, vamos lá, com calma, com calma pessoal, com calma, nós temos de ir, com calma, eu tô brabo. Era uma vez, um carrinho azulinho, estava a fazer um loopinho, quando foi explodido, carrinho explodido, carrinho explodido, carrinho explodido, carrinho explodido, explodiu. Hã? Gostaram da minha música? Pois gostaram, porque com a música conseguimos passar a porcaria do duplo loop e wallride, miss a wallride duplo loop, yeah, in the house tonight, yeah, eu não tô louco, desculpe, eu nem sequer sei o que é que eu tô a falar, meu, a sério, mas não interessa, não interessa, vamos lá então, finalizar aqui a nossa corrida pessoal, que demos uma fucking volta de avanço, mano, os gajos não conseguiram fazer nada, Eu dei-lhes uma volta de avanço e consegui finalizar a porcaria da corrida, yeah, foda-se, 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 toma lá carago, assim sim, meu, os gajos ainda estão a fazer o primeiro, eu acho, já toma aquela, né, já toma aquela vitória, né, pessoal, não tinha GTA, ainda não tinha GTA, se eu tivesse colocado GTA ia ser um desastre, porque o pessoal não ia querer fazer o loop, ia querer se estar a matar, E o gajo podia ter parado o carro, voltado um pouquinho pra trás, acelerado, e ter feito bem o wallride, mano, ah, vamos fazer tudo a pressa pra ver se conseguimos passar, feito os burros, eu tô brabo, deixa eu ver o que tá em segundo, eu vou tentar ver o que tá em segundo, vamos lá ver onde é que ele já anda, eu acho que ele já fez o primeiro salto, né, eu acho, não tenho a certeza que, eu acho que ele já fez a primeira volta, pelo menos a primeira volta ele fez, eu acho, não tinha certeza, anda, carrega-me nele, ah, pronto, acabou já agora a primeira volta, ah, o que tava em segundo já finalizou, Final da corrida em 18, 17, 16, 15, 14, será que leva NC ou não? 13, se for esta a última volta dele, ele não leva NC, se não for, leva NC, é, o gajo conseguiu finalizar, carago, meu Deus do céu, 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 toma o teu NC, parabéns, palminhas, eu espero então que vocês tenham gostado desta corrida, pessoal, Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, favorita se gostaram muito e comentem o que é que vocês acharam, porque é muito importante para a avaliação do vídeo e para a avaliação do canal, obrigado, volte sempre! Até isso, pessoal, like, favoritem, comentem, mais uma vez então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, fiquem bem!